E acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, confio em ti. Confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, Deus, curando todo o meu ser, confio em ti. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível. Nada é impossível para ti, tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti.